Oito anos e meio da minha vida, eu convivi na indústria farmacêutica, então eu sei muito bem o que acontece lá dentro. A indústria farmacêutica é o seguinte, você não pode desenvolver nenhum remédio que mata, porque dá processo. Mas você também não quer desenvolver um remédio que cura, porque aí você não tem paciente, não tem cliente. Então tem que ser um remédio que nem mata, nem cura. Que os mantém doentes, portanto. Que os mantém doentes. Essa é a grande verdade. Por isso é que chama indústria. Ela não está preocupada com a saúde, ela está preocupada em dar, o acionista que comprou a ação dela, ganhar dinheiro.